Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O embaixador do Brasil em Timor-Leste acredita que o vencedor da segunda volta das eleições presidenciais vai fortalecer a cooperação entre os dois países. Para Maurício Medeiros de Assis, qualquer um dos dois candidatos que vença as eleições presidenciais, Lula da Silva ou Jair Bolsonaro, não vai esquecer o fortalecimento das cooperações bilaterais. Eu creio que os dois lados estão cientes de que é preciso fortalecer a cooperação bilateral entre o Brasil e o Timor-Leste. O Brasil esteve presente em Timor-Leste desde a época da administração transitória das Nações Unidas. O primeiro presidente a se engajar pela ajuda brasileira a Timor-Leste há 22 anos foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois, seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, prosseguiu com esse engajamento. Então, era um partido, do Fernando Henrique Cardoso, era um partido social-democrata, depois com o Partido dos Trabalhadores, depois agora com o presidente Bolsonaro. Então, assim, não se trata de um candidato preferir mais apoiar Timor-Leste do que outro candidato, porque isso, na verdade, como eu dizia, é uma diplomacia de Estado. O embaixador mostra-se mais confiante no futuro da relação entre os dois países, depois de dois anos difíceis devido à pandemia Covid-19. A cooperação, depois de dois anos praticamente parada por conta da pandemia, começou a ser retomada. Nós temos hoje, neste momento, três militares, oficiais militares do Exército Brasileiro, fazendo o treinamento da Polícia Militar, das Falintil. Nesse fim de semana, no sábado eu vi um vídeo em que a tropa da Polícia Militar, conduzida por esse major do Exército Brasileiro, correu a Maratona Internacional de Dille, junta. Foi o único time que conseguiu correr todos os atletas, no caso, os militares da PM, juntos conseguiram e chegaram na linha de chegada, a meia-maratona, quero dizer. Então, assim, essa cooperação nós chamamos de Operação Malbere, acontece a cada, basicamente, a cada ano, a cada dois anos, já está na sua sexta edição e foi retomada agora que a Covid acabou. Para o embaixador, as maiores diferenças entre os dois candidatos estão nas propostas para a política interna e não tanto para a política externa. Em termos de política externa, eu não vejo muita diferença. A diferença maior entre as propostas está em política interna. O Brasil é uma potência mundial média, nós não somos detentoras de armas nucleares, mas temos uma presença, somos liderança em diversos assuntos dentro do sistema das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio. Temos um peso relativo no cenário internacional e os dois candidatos sabem disso e sabem muito bem explorar esse peso relativo do Brasil. O embaixador acredita que a valorização da Cplp vai continuar a fazer parte da política do Estado brasileiro, quer seja Jair Bolsonaro ou Lula da Silva o próximo presidente. A segunda volta realiza-se no dia 30. Presidente, presidente, só um pouquinho aqui, presidente. Arrancou esta semana no Centro Cultural Português em Dili o primeiro curso de Empreendedorismo Cultural e Fontes de Financiamento. A formação acontece no âmbito do projeto ProCultura. O curso que pretende formar líderes de desenvolvimento dos setores culturais começou em 2019 nos países de língua oficial portuguesa abrangidos pelo ProCultura. Sega agora a Timor-Leste para estimular boas práticas e soluções de inovação para a economia criativa local através da criação de emprego. Este projeto é o primeiro projeto que tem a ver com o emprego e a cultura. Porque normalmente emprego e cultura são duas atividades que têm-se a separar. Mas a realidade é que os artistas, a cultura, precisam de ter uma atividade econômica que faça as atividades culturais, artísticas sustentáveis. É por isso que a União Europeia queria facilitar a ligação para fazer as atividades culturais que querem criar um emprego digno e sustentável. A frequentar o curso estão 35 formandos que desenvolvem atividades de criação artística, empresarial ou técnica, em instituições públicas ou privadas, como atividades no setor da cultura. Temos agora a oportunidade de aprender a planear estrategicamente um projeto cultural e ainda estratégias de marketing, comunicação e fontes de financiamento. Para mim é uma oportunidade muito boa em termos de como sou músico, sobretudo aqui em condição como vida artística, aqui em Timor-Reste tem uma situação em muito pouca condição. Por isso, com essa oportunidade em termos desse curso, vai nos ajudar muito em relação com o nosso plano, sobretudo da nossa banda dos Kraken. O curso de empreendedorismo cultural e fontes de financiamento é implementado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, em parceria com o Instituto Camões. Está inserido no âmbito do projeto ProCultura, que conta com um orçamento de 19 milhões de euros. A ministra da Educação Angolana considerou que o protesto contra a falta de carteiras organizado por um professor de uma escola foi uma precipitação. O professor será alvo de um processo disciplinar. Em relação à falta de carteiras, nós temos conhecimento disso e temos um programa de distribuição de carteiras escolares, que começamos no mês de agosto, mas sabe, o problema eleitoral frenou um pouco a distribuição, a tempada dessas carteiras. E Viana é um dos municípios que está a receber já muitas carteiras. E acho que até eu convido a comunicação a ir acompanhar essa distribuição de carteiras que nós estamos a fazer. Infelizmente, tivemos esse acidente por precipitação. Lá está a questão do diálogo e da comunicação. Foi uma precipitação porque era possível, através da própria direção da escola, terem conversado e sabido qual é o programa de distribuição de carteiras. Entretanto, aqui há dois fatores que precisamos também apelar à comunidade escolar. As escolas às vezes são vandalizadas pela própria comunidade, as carteiras são destruídas pela própria comunidade. Também não é novidade para ninguém que muitas vezes essas carteiras saem da escola e vão para a casa das comunidades próximas. Portanto, quer dizer, é um trabalho que é preciso fazermos em conjunto a escola, a família e a comunidade circunverzinha. Certamente que esta atitude do professor não foi ingênua e temos que ter também consciência disso. Agora, o que é que terá acontecido, as autoridades, sei que já o libertaram, mas a escola deve ter alguma coisa a dizer porque, em primeiro lugar, ele desrespeitou a própria direção da escola. Este professor instrumentalizou as crianças, fez com que as crianças se deslocassem da sua escola, colocando-se numa das vias mais movimentadas do nosso município, que é a Nacional 230, pondo em risco a segurança destas mesmas crianças com o pretexto de reclamar pela falta de carteiras nas escolas. As nossas escolas, a nível do município e não só, têm todos os problemas de carteiras nas salas de aulas. Este professor pegou nas crianças e foi para esta suposta manifestação e não cumpriu aquilo que são os requisitos legais para o direito à manifestação e reunião. Daí ter sido detido, está nesse momento colocado em liberdade e sob pele pesa um processo disciplinar que será devidamente instaurado e até se concluir esse processo. Em relação aos tiros para o ar, eu acho que a polícia é muito responsável que não iria direcionar tiros para as crianças, mas a produção do... o som dos disparos produzem sempre efeitos e tudo isso em sede da polícia e o porta-voz da polícia também já deu nota de que vai abrir um inquérito para ver quais são as consequências e as razões que levaram a que se procedesse aos disparos. Mas, felizmente, todas as crianças foram levadas em segurança para a sua escola e depois para a sua casa, mas foi uma situação não muito boa do ponto de vista da segurança das crianças. Depois das carreiras profissionais intensas, pessoas com mais de 60 anos criaram a Universidade Senior de Cabo Verde. A intenção é dar-nos vida à vida e mostrar que nunca é tarde para aprender. Como preencher todo este tempo depois de termos deixado a nossa vida profissional e termos chegado à reforma? Não há uma idade para aprendizagem. Se pode aprender em qualquer idade. A gente aprende até a morrer. Aprende-se até a morrer. E quanto mais se aprende, mais... Essa é até uma luta contra o nosso velho amigo Alzheimer, para não deixar que ele se instale, não é? Depois das carreiras profissionais intensas, muitos desempenhando os mais altos cargos, criaram a Universidade Senior de Cabo Verde. Bebendo de experiências de outras latitudes, o conceito veio para preencher o tempo das pessoas com 60 anos ou mais, que representam 7,6% da população de Cabo Verde, país em que a esperança média de vida tem vindo a aumentar ao longo dos anos, estando acima dos 70 anos. Nós começamos a refletir sobre como resolver um problema que é mundial, mas também que toca Cabo Verde, que é a questão do envelhecimento das populações. Como se sabe, em todo o mundo, as pessoas cada vez têm mais qualidade de vida e, por consequência, também têm mais tempo para viver felizmente. E este fenómeno também chega e também atinge Cabo Verde. Nós, esse grupo de pessoas que estava já na reforma, começámos a pensar que havia uma ainda, e esperemos que muito mais anos ainda por viver, e que haveria que pensar em como preencher todo este tempo depois de termos deixado a nossa vida profissional e termos chegado à reforma. A Universidade Sénior é um nome, é um conceito, um espaço ou espaços de ocupação dos tempos de forma saudável, de forma digna, de forma prazerosa, de pessoas com mais de 60 anos. Outro dos fundadores da Universidade Sénior, e que agora também frequenta o curso de informática, é o antigo presidente da República, Pedro Pires, de 88 anos. Há que fazer um esforço no sentido primeiro de aproveitar as competências das pessoas reformadas, ainda com capacidade de trabalhar. Se coloca essa questão, o que fazer, como fazer. Todos nós temos algum conhecimento, temos alguma experiência, mas é importante melhorar os conhecimentos que temos, porque vai nos permitir ter acesso a mais conhecimento, vai nos permitir ter acesso a muita informação. Quem também decidiu entrar nesta aventura foi Filomena Ribeiro, jurista de 67 anos. A gente aprendendo sempre, mantém os neurônios em funcionamento, e fica mais jovem, fica com o espírito mais jovem. Logo que soube desse curso, eu interessei-me, porque estou a aprender outras coisas também, para além das dúvidas que eu tinha. E também é interessante como a gente sai de casa, há muito tempo que a gente não vinha à escola, agora temos colegas de escola, e isso tudo é interessante, preenche o nosso tempo. Temos encontrado alguma resistência, entre aspas, no sentido de tirar as pessoas de casa. Há um certo comodismo, digamos, que é natural, nesta idade, e depois, com o período da pandemia, ainda as coisas não estão a 100%. Além da área académica, a Universidade Sénior tem uma vertente lúdica, com oficinas em diversos temas, como culinária, música, fotografia e cidadania, onde se inserem os encontros e diálogos com as novas gerações. O objetivo da Universidade é chegar a todas as ilhas do arquipélago de Cabo Verde. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde negou que a proposta do orçamento para 2023 contenha medidas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional. Avaliou que as afirmações da oposição demonstram total desconhecimento dos instrumentos. Não, o programa Café Mim, é um programa de suporte, digamos, ao grande programa do governo, ao programa de governação do governo. Não é um programa para atender as necessidades do fundo, é um programa de suporte à agenda de governação do governo de Cabo Verde e, sobretudo, este programa cria condições para que o governo de Cabo Verde possa proteger os mais vulneráveis, os menos procedentes, aqueles que estão a sofrer mais com esta crise energética, com esta crise alimentar e com esta crise inflacionista. Penso que esta afirmação deriva de um desconhecimento total dos instrumentos que já eram um relacionamento entre Cabo Verde e Fundo Monetário e do próprio instrumento que foi publicado, digamos, vastamente. Todos têm conhecimento e sabem que, com base neste programa, com mais recursos, o governo tem mais capacidade para intervir e para proteger o país e as famílias menos procedentes deste aumento, digamos, galopante da inflação, mas também para garantir as condições para promover maior inclusão social e para acelerar a agenda das reformas de Cabo Verde. Portanto, contrariamente aquilo que diz o PSCV, o programa de conflito monetário é um programa de suporte à agenda de governação de Cabo Verde e nunca pode ser o contrário. Já fizemos cerca de 15 milhões de dólares americanos e depois, em função da evolução do programa, vamos ter uma avaliação agora em novembro, depois estaremos próximo nos emorres, em função dos resultados, tendo em conta o quadro que nós nos comprometemos em relação à execução de um programa de reformas que faz parte da agenda de governação. Portanto, o programa está a andar bem, é claro que estamos agora perante um quadro novo que tem a ver com esta guerra na Ucrânia que produz efeitos imprevisíveis à data que nós tínhamos assinado o acordo, mas o acordo prevê um quadro de flexibilidade em função dos novos contextos e, portanto, estou otimista, estamos a cumprir bem com o acordado e todo o valor que foi previsto para três anos estará seguramente desembolsado nos termos daquilo que nós acordamos porque é importante para o governo e para a governação de Cabo Verde. Esse novo instrumento que foi criado pelo fundo ainda está numa experiência piloto com alguns países. Cabo Verde quer fazer parte desse instrumento. Estamos a preparar um programa vasto para promover a resiliência, mas também toda a sustentabilidade da economia cabo-vordiana para que logo que a janela estiver aberta, Cabo Verde possa apresentar os projetos e possa acelerar ao financiamento para acelerar a agenda de transição energética, transição digital, mas também a promoção de uma economia circular e de baixo carbono. O ministro da Economia e Finanças moçambicano defende que o crescimento esperado para a agricultura, turismo e serviços foi incluído na previsão do crescimento econômico de 5% para 2023. Estamos já com a proposta do plano de crescimento do próximo ano submetida à Assembleia da República que será aprovada nos próximos meses e a nossa perspectiva toma em consideração as projeções de crescimento ou da evolução da economia mundial que temos um cenário pouco otimista sobretudo devido à conjuntura derivada da situação da guerra na Ucrânia com impactos negativos a nível de preços sobretudo de commodities a preços dos combustíveis e uma vez que os combustíveis são um produto essencial para fertilizantes impacta nos preços de produtos alimentares a nível global. Tomamos na aprovação das projeções de crescimento da economia nacional também estes pressupostos mas assumimos também o trabalho que o Governo tem vindo a realizar para promover a dinamização do crescimento da economia nacional e tendo em conta o crescimento previsto para a agricultura e também para a indústria de turismo e de serviços a nossa projeção é de um crescimento de cerca de 5% para 2023. Sim, nós tomamos esta oportunidade para interagir com os parceiros de cooperação sobretudo multilaterais mas também bilaterais e o Banco Mundial o fundo são algumas delas e nas discussões que temos sobre as questões de desenvolvimento de Moçambique tocamos também nos desafios que o Governo tem para lidar com a assistência humanitária lidar com os recursos mobilização de recursos para assistir as comunidades que se deslocaram mas também para todo o programa de reconstrução e desenvolvimento acelerado de capitalidade tem vindo a fazer uma opção extraordinária sobre as contas do país mas neste quadro procuramos trabalhar com parceiros na mobilização de recursos para capacitação das forças de defesa nacional para poderem lidar melhor com esta situação mas também questões de equipamento e este processo portanto envolve também discussões com estes parceiros temos recebido apoio multiforme desde formação e capacitação das forças de defesa e segurança por parte de parceiros bilaterais dos Estados Unidos da União Europeia dos países irmãos africanos do Reino Unido entre outros e da parte da União Europeia recebemos um pacote de financiamento para a aquisição de equipamento diverso que já foi recebido em parte pelo país O ministro das Finanças de Guiné-se afirmou que o programa do país com o FMI nada tem a ver com o possível adiamento das eleições legislativas Não tem nada a ver porque o fundo trabalha com o país independentemente das eleições como nós sabemos que existe um decreto do presidente da república que marcou eleições para 2018 e quem tem a competência e o direito de pronunciar se vai haver eleições ou não tem de ser o mesmo presidente através de um outro decreto Portanto eu aqui continuo a falar de que enquanto não existir o decreto haverá eleições do dia 18 Mas o programa do fundo não tem nada a ver com eleições já falamos sobre isso O governo está a fazer o seu trabalho para ter um programa financeiro porque será um programa entre o FMI e a Guiné-Missão portanto está em pé e estará a ser negociado até termos um acordo financeiro ou um programa financeiro Podemos fazer um balanço positivo de todos os encontros que tivemos nestas reuniões com diferentes departamentos Tivemos reunido com uma delegação do departamento legal que era uma das reuniões mais complicadas mas ao fim e ao cabo acho que correu bem no final e também com o chefe da própria missão do fundo que é o José tivemos uma reunião aprofundada e sobretudo fazer uma abordagem mais séria e mostrar qual é o empenho do governo em ter um programa financeiro com o fundo O ministro das finanças de Portugal insistiu na importância de reduzir a dívida e retirar Portugal da lista dos países mais endividados considera um meio para reforçar a credibilidade externa do país Concretizando-se os resultados que temos de estimativa nós deixaremos de estar numa terceira posição isolada que tínhamos de 125% uma dívida de 125% do produto para uma dívida que se situará em cerca de 115% do produto menos 10 pontos percentuais num só ano e o que é que isso significa? Significa que nós deixamos de ter esta terceira posição isolada e vamos ficar colados vamos ficar integrados num pelotão que tem a Espanha a França e a Bélgica O acordo tem como mérito fundamental o ser um acordo primeiro existir o que num contexto político e económico como estamos a viver tem um valor importante em si tem um valor importante na estabilização das perspetivas de rendimentos e no fundo colocar uma âncora sobre evitar no nosso país por um lado o alimentar de um ciclo infracionário próprio isso é de maior importância mas também de assegurar a médio prazo o crescimento dos salários no produto Sim, há novidades os primeiros 500 mil beneficiários vão receber já os 125 euros nesta quinta-feira e a partir desta quinta-feira cerca de 500 mil processamentos são feitos por dia o que nos faz estimar que nós em cerca de 10 dias conseguiremos fazer a generalidade dos pagamentos daqueles que têm os IBANs válidos Eu neste momento não queria prestar mais claração sobre isso o secretário-estado da Energia poderá prestar mas o país tem uma capacidade de abastecimento que tem significado é preciso ver exatamente quais são os calendários que depois irão processar a regularização processar no fundo as entregas que estão contratadas O presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moedas destaca a gratuitidade dos transportes para os jovens e idosos como grande medida no primeiro ano de mandato As pessoas veem uma cidade em movimento eu penso que quem está desiludido são aquelas pessoas que partidariamente gostariam de eventualmente ter aqui uma cor diferente ou uma cor que fosse alinhada com o governo eu acho que os lisboetas em geral sentem-se até aliviados de saber que Lisboa está nas mãos de uma pessoa que primeiro está aqui para trabalhar para as pessoas e segundo que não está alinhada com o governo é a maior cidade do país nós estamos aqui também para fazer frente de certa forma e aquilo que é a governação nacional através daquilo que é Lisboa Em Portugal a torrefação Flor da Selva no bairro da Madragoa vai mudar provisoriamente para a zona oriental da cidade de Lisboa a mudança deve-se às obras de expansão do metro A torrefação Flor da Selva vai mudar-se provisoriamente para a zona oriental de Lisboa devido às obras de expansão do metro este será um interregno em toda a rotina e história da casa que ainda torna o café não for na lenha Vamos separar aqui a produção vamos ter que eliminar todo este sistema produtivo vamos em princípio continuar a recorrer a parceiros para nos poderem fazer o serviço não com lenha mas com melhor será gás iremos manter até retornarmos e termos novamente o nosso equipamento a longe A Flor da Selva encontra-se na Madragoa desde 1950 o proprietário foi notificado de que as obras de expansão da rede do metro vão obrigar ao fecho do espaço para obras de reforço na estrutura do edifício Nós estávamos com expectativas de aumentar o nosso negócio vai ter que parar todo esse incremento que nós estávamos na expectativa e que está a acontecer já estamos a pôr certas reservas em certos clientes como a operação e que já não podemos no horizonte dar resposta esse trabalho portanto vai haver uma quebra muito grande e vamos ter que improvisar agora durante este tempo para poder depois retomar e voltar a oferecer às pessoas aquele produto que nós tanto gostamos e tanto fazemos gosto em proporcionar às pessoas O metropolitano de Lisboa diz que sabe das condições específicas que a atividade da torrefação exige diz também que está a trabalhar no sentido de ajudar a encontrar uma solução adequada para minimizar os impactos que a desocupação temporária possa ter Foram as informações dadas nesta edição Até a próxima